Bom dia, pessoal! Tchau, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira. Ai, não sei o dia. Será que aqui aparece o dia? 26 de março. E eu vou lá em Madureira. Porque eu quero bater perna hoje. Eu tô levando um dinheirinho que eu quero comprar algumas coisinhas assim, sabe? Porque eu tô precisando da cozinha pra organizar a cozinha. Tipo, um puxa-saco, uma tabuinha de... Tabuinha de carne, sabe? É... Sei lá. Vamos ver o que eu consigo lá. Porque eu também não sei como é que tá os valores, né? Então vamos ver. E aí eu vou levar vocês comigo. E é isso aí. Vamos lá. Bom dia. Vamos pra estrada do Portela, moço. Gente, eu acho que eu cheguei cedo em Madureira, porque ainda tem muita loja fechada aqui. Muita loja fechada ainda. Algumas ali abertas. Mas não são... Não são as lojas que eu quero... E, né, pra comprar os utensílios de cozinha. Essa aqui, gente, é a Estrada do Portela. Ela tem várias lojas. Ela é bem grande, essa rua aqui. Lá no final tem o Madureira Shopping. Passei, ó. Eu acho que a loja que eu quero ir ainda não está aberta. Ou está. Gente, eu acho que está aberta. Primeira... Aqui. Está aberta. É o Amigão a loja que eu quero ir. Vou entrar. Que gracinha. Bandeja de gelo. Olha quanto está esses potinhos aqui. De vidro. Dez pila. Tem o estampadinho também. Dez pila. Ai, gente. Vou querer comprar tanta coisa. Mas eu vou tentar me concentrar só no que eu preciso. Ah, isso vai. Peraí, deixa eu pegar uma cesta pra mim, gente. Olha, eu sou... Ah, meu Deus. Eu estou vendo que eu vou gastar uma fortuna aqui nessa loja hoje. Dez mil, até mais. Dez mil. Dez mil. Dez mil. Ai, gente, essa coisa que eu quero de quanto é gasto ganhar 10 peças, 15 reais 3 unidades, 3,99 3,99 4,99 Música 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 Bom, essa loja aqui está abrindo agora O que eu vou fazer? Eu vou bem tomar café Sujeira Então, a gente tem um casquil com fruto de caju aqui E... O que caras tem agora? Nove e três Então, a gente tem empenho para a loja poder abrir, né? A loja que eu quero ir Tem mais duas lojas que eu quero ir E é isso E é isso Eu estou fazendo Então, pôr-las Eu não preciso Eu estou fazendo Eu não preciso Eu estou fazendo Minha Minha Nossa, que cor diferente Eu não sou muito fã de rosa não Mas É um salmão Nossa, muito bonito Essa loja aqui Tá sem música por enquanto, minha gente Então aí dá pra conversar Com vocês, né Nossa, olha que lindo Só não gostei muito da cor Porque não te cheguei Verde e água Deixa eu ver Eu quero frigideira Que a minha tá em traste Deixa eu ver onde tem frigideira antiaderente Tá ali A menina tá passando pano no chão Tá com um valor mais baratinho Sem tampa Gente, fala baixo que eu tô filmando Falta de educação Eu, hein Será que a aderência dela é boa, gente? Não sei não Tá muito barato As coisas que não é muito baratinho assim Omeleteira Mas a omeleteira pode servir de frigideira também, né, gente? 40 pila Panquequeira Ai, 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 ai Gostei dessa aqui Pone Lux Eu acho que eu vou levar dessa aqui Gente, olha o valor dessa Deixa eu pegar uma cesta Ai, vou pegar um carrinho Olha que chique A menina pegou na minha frente Eu achava que era dela Ai, não peguei E eu acho que não era não Estava ali e ela pegou na minha frente mesmo Eu quero aquelas espátulas de silicone Que eu não tenho nada lá em casa Eu só tenho aquelas de nylon Olha, vou pegar uma dessa Uma dessa Uma dessa Peraí gente, deixa eu ver isso aqui direito Eu achei Artificial Eu sou contra botar plantas De verdade dentro de casa Por mais que a planta Seja planta de sombra E eu vou comprar Pra botar lá no meu banheiro Eu achei bonitinho Compra ou não compre? Eu preciso comprar coisas que De utilidade Não, não vou levar não Aquilo ali é ornamentação Ornamentação pode esperar Eu tô precisando de coisas mais úteis Entende, gente? Coisas mais úteis Fazendo Mas Mano Mas Conseguira Fiquem Maravilhoso Fiquem 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 Eu quero isso Mas não vai poder ser hoje Ah, fruteira É fruteira Só tem verde, limão e lilás Olha lá, verde, limão e lilás E eu queria toda branquinha Gente, Pila Não sei se eu levo, se eu não levo Ô dúvida cruel Vou deixar aqui Vou dar mais uma volta Obrigado É gente, vou pro caixa Um joguinho desse aqui lá Tava mais barato Olha que lindinho É de acrílico Eu não tenho essas xícarinhas em casa, gente Eu não tenho xícara Vamos pro caixa Bom pessoal, agora eu vou atrás de puxa-saco E de... Eu não comprei o corta-luz da minha cozinha Não achei aqui Agora eu vou ver se eu vejo uma lojinha Pra comprar o corta-luz da minha cozinha E o puxa-saco Que eu tô querendo Vamos lá Gente, achei os ovinhos Mas eu não vou mostrar pra vocês não 7 reais um pacote com... Com vários ovinhos E eu vou mostrar pra vocês quando eu estiver montando Bom gente, comprei tudo que eu precisava Quer dizer, quase tudo né A gente não consegue comprar tudo que a gente quer De uma vez só, infelizmente Mas olha Cheia de bolsa Agora eu vou embora pra casa E quando chegar em casa eu vou mostrar pra vocês as compras que eu fiz E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Olha que lindinha A CIDADE NO BRASIL 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 Põe, isso aqui tava R$13,00, gente Eu vejo em todo lugar agora R$20,00 Tem lugar até que tá R$25,00 R$24,00 Eu falei, não, vou levar E é isso, gente Foi as minhas comprinhas Eu tô tão feliz Que vocês nem imaginam Gente E o vídeo de hoje foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Quem gostou, curte Dá um like Pra ajudar na divulgação do meu canal E no crescimento Comenta aqui embaixo Hashtag rumo a mil inscritos Compartilha com geral Pra gente chegar logo A mil inscritos Quem não for inscrito Se inscreve Ativa o sininho Pra receber as notificações De todos os vídeos novos Que eu postar no canal Me segue no Instagram Arroba Danda Torres Vlog E na minha página do Facebook Que é Canal Danda Torres Vlog Ok Um beijo pessoal E até a próxima Tchau 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 Tchau